Oi, gente! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem com vocês? Com nós tudo bem, graças a Deus. Vamos agradecer a Deus sempre pela nossa saúde, né, gente? Quero agradecer pela saúde de vocês também. Espero que esteja todo mundo bem aí. No vídeo de hoje, minha gente, nós vamos fazer um arroz à grega. É uma delícia de fazer fácil e fazer muito rápido e você também economiza, né? Que é o importante, economizando. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, o que nós vamos usar na receita de hoje. Uma panela, pessoal, eu vou ir botando os ingredientes pra gente ir ganhando tempo e você vai anotando aí também. Vamos aquecer uma panela. Uma panela levemente aquecida, você vai precisar de um fio de óleo de oliva e um fio de óleo de soja. Marca aí, né? Quando a tua panela estiver aquecida, ó, já tá levemente aquecida. Vamos colocar um fio de óleo, só um pouquinho, vocês viram aí. E vamos colocar um fiozinho de óleo, é, tá morrinha, de soja. Agora, minha gente, aqueceu o nosso óleo, vamos refogar a cebola. Você vai precisar meia cebola, um pedaço de pimentão amarelo, desse aqui eu tirei essa quantia aqui, dá pra você ver aí. Dois dentes de alho, são dentes de alho até que grandes, aqui eu tenho uma cabeça de alho, ó, peguei dois dentes assim. Você vai precisar, e de uma cenoura, eu tirei metade, meia cebola. Meia cenoura e meia cebola, olha que é uma cebola viçosa, se você não gosta muito de cebola, pegue uma cebola menor, meia cebola. Vamos refogar aqui, vamos deixar o fogo baixo e vamos refogar. A princípio, vamos refogar somente a cebola, minha gente. Vamos dar uma refogadinha na cebola. Já começa a dar um cheirinho gostoso na cozinha. Arroz, agrega, pensa numa... Mas é uma refeição deliciosa. Alguns minutinhos, refogamos a cebola sozinha. E já, já, a gente, vamos acrescentar os outros ingredientes. Eu vou mostrando e vou fazendo pra gente fazer aquele vídeo rápido, né, gente? Aquele vídeo que você entendeu o que precisa fazer e pronto, né? E eu já vou pedindo seu like, minha gente. Ah, deixa o joinha aí embaixo, aí, clica onde aparece em vermelho. Vai aparecer um sininho preto aí, você... E as notificações, você clica em todas as notificações. Aí, todos os vídeos que eu fizer, a partir do momento que eu fizer, o YouTube vai te mandar uma notificação aí pra você acompanhar meus próximos vídeos. Enquanto eu tô refogando a minha cebola, pessoal, eu vou conversando com vocês E avisando vocês, vocês novos inscritos, um beijo pra todo mundo. Muito obrigada por você ter estado conosco. Seja bem-vindo. E olha nos cards aí no canal. Tem várias receitinhas legais. Tem o nosso dia-a-dia, pessoal, porque essa é a finalidade do meu canal. Não é exatamente somente as receitinhas. Eu tenho uma rotina do dia-a-dia. Como eu consigo colocar os vídeos, você vai ver aí. Eu espero que você goste dos vídeos todos que estão aí no canal. Deixe seu joinha se você gostou aí. Ok? E ativa o sininho, senão você não recebe meus próximos vídeos. Vamos diminuir um pouquinho aqui. E vamos acrescentar, então, o pedaço do pimentão amarelo, meia cenoura e dois dentes de alho. Fica bem pequenininho o alho. Vocês estão vendo, gente, que como é uma receita fácil de fazer? A cebola já estava refogadinha, levemente. Eu acrescentei os demais ingredientes aqui. Agora, gente, é muito fácil. Vocês viram que fácil que é de fazer? Quero mandar um beijo para todos vocês que têm estado comigo aí, que têm deixado seu joinha no vídeo, têm comentado, têm assistido meus vídeos aí. Meu, muito obrigada. Te agradeço de coração. E convido você para estar comigo nos próximos vídeos. Ele já está refogadinho, gente. Agora, pessoal, vocês viram como é prático, como é rápido? Você vai precisar de uma xícara de arroz. Para essa receita, se você vai fazer para mais pessoas, nós aqui estamos só em dois. Hoje, tá? Vamos estar só em dois. Então, eu vou fazer uma xícara de arroz. Já lavei esse arroz. A minha xícara é essa aqui, é desse tamanho. Depende do tamanho da tua xícara aí. Nós vamos colocar essa xícara de arroz lavada aqui, gente. Já refogou. Vamos acrescentar a nossa xícara de arroz. Vocês estão vendo aí, gente? Que fácil que é essa receita de fazer? Eu, particularmente, gosto muito de fazer essa receita. Olha aí, ó. Agora, damos mais uma refogadinha levemente. O que a gente vai precisar ainda, pessoal? Eu coloco um pouco de sal e depois eu experimento se está bem. Eu nunca coloco uma quantia muito grande. Essa quantia eu sempre coloco porque como é uma xícara de arroz, depois eu vou experimentar. E o que eu coloco também, gente? Uma pitada de açúcar. Por que eu coloco uma pitada de açúcar? Talvez esse arroz a grega que você faz, você não coloca. Porque ele parece que ele dá uma quebradinha na acidez da cebola. Então eu coloco e fica muito bom. Uma pitadinha leve de açúcar. Daí ele quebra um pouquinho aquela acidez da cebola. Então, basicamente, minha gente, é isso aqui os ingredientes. Vocês viram que eu liguei, refoguei. Tá linda a panela, fica colorido, né? Com os ingredientes aqui dentro. Uma refogadinha leve. E agora, pessoal, é muito importante, vamos acrescentar a água. É importante que você tenha, numa panela aí já, eu já tenho aqui, uma água aquecida. Você coloca, vamos diminuir o fogo. Vamos colocar duas xícaras e meia. Olha aí. Duas xícaras e meia de água. Ele vai cobrir esse arroz. Duas xícaras e essa quantia, não dá bem meia. Depois, se vê que você vai precisar, você coloca mais umas duas, três colheres. Gente, que maravilha que fica. Agora, meu pessoal aí, vamos colocar uma pitada de cheiro verde. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha picadinha, né? Cheiro verde. E vamos tampar essa panela. Coloco ali. Não precisa mexer agora. Deixa o fogo alto. Tampamos a panela pra ela cozinhar. Daqui a pouco, eu vou olhar e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Basicamente é isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou aguardar alguns minutos. O tempo de cozimento depende muito. Mas geralmente aqui, oito, sete a oito minutos, um pouco mais, eu vou abrir a panela. Vou olhar se precisar, vou colocar mais um pouquinho de sal e um pouquinho de água, se não tá bem cozido. Mas geralmente tá cozido. E eu vou mostrar pra vocês. Ok, gente? Gente, fica aí comigo aí que eu já mostro tudo pra você. Gente, vou mostrar pra vocês agora. Vamos desligar o fogo e abrir a panela. Eu já experimentei, pessoal, que tava um pouquinho fraco de sal. Eu coloquei mais umas pitadinhas, uma pitadinha, duas de sal de leve por cima e mais duas colheres de água. Aí, gente, vocês não tem noção como é que tá isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o nosso arroz à grega. Gente, que maravilha! Faça na sua casa. Eu quero acreditar demais que você vai fazer na sua casa e você vai gostar. Olha isso aqui, pessoal. Olha como é que ficou o nosso arroz. Soltinho. Aí, agora, pra você degustar ele, você coloca aquilo que você gosta de colocar junto, né? Eu aqui vou consumir com outros, né? Feijão, mas enfim. Mas, olha, gente, o que ficou isso aqui. Fica soltinho. Delicioso, pessoal. Vamos experimentar o nosso arroz à grega pra ver como é que ficou no dia de hoje. Gente, que maravilha! Vamos ver como é que está. Pessoal, delicioso. A cenourinha tá cozidinha, mas não desmanchou. Não é aquela cenoura que desmancha, não. Ela fica cozidinha, firmezinha. O pimentão também dá pra ver, ó, os cubinhos. Tá cozidinho, mas ele tá inteirinho. Delicioso, gente! Hum! Hum! Ó, pessoal. Delicioso, pessoal. Mais um pouquinho, né? Hum! Uma delícia de verdade. Minha gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Quero agradecer demais todos vocês que ficaram no vídeo até aqui. Te aconselhar fazendo a sua casa. Deixa aí no comentário se você faz e como é que você faz. Se você faz de outra forma. Se você acrescenta mais ingredientes. Ou se você fez e gostou. Deixa no comentário. Deixa aquele jóia esperto. Não esquece de ativar o sininho aí. Né? Pra gente saber que você gostou. Não esquece de apertar aí no like. Coloca o dedinho aí, não dá no like. Vai, não custa nada. Te agradeço. Muito obrigada. E vamos acreditar sempre. Vamos acreditar nos dias melhores virão. Que amanhã será melhor que hoje. Acredite sempre. Acredite e não desista nunca. Eu sempre acredito que vai melhorar. Eu sempre acredito que eu tenho que começar de novo. E dá certo, gente. Faça na sua casa essa receita. Que você vai gostar. Um beijo no coração de todo mundo. E mais uma vez agradeço todos os novos inscritos imensamente. Você que chegou essa semana. Teve gente que chegou ontem. Dá uma olhadinha aí no canal. Os vídeos legais que tem. E fica comigo. Compartilha com seus amigos, gente. E até o próximo vídeo. O meu agradecimento, gente. Tchau, tchau, pessoal.